E Pedro, o Tribunal de Contas da União deve fazer agora auditoria em mais de 4 mil urnas eletrônicas e significa também aí que cerca de 40% dos municípios com eleição no Brasil e também no exterior vão pelo menos ter aí uma urna auditada pelo TCU, é isso mesmo? Exatamente, Elias. É um processo que já vem sendo realizado pelo TCU já nesses últimos anos, desde 2021 em especial, o Tribunal de Contas vem fazendo já com o TCU essa parceria para auditar as urnas eletrônicas. Basicamente o que é feito, Elias, é um processo bem simples. São coletados os dados dos boletins de urna, aquele documento que é impresso logo após o encerramento da votação e aí é feito um comparativo entre os dados dos boletins com os dados emitidos pelo TSE das urnas eletrônicas para verificar ali a autenticidade desses votos se batem ali os números das urnas eletrônicas com o que foi votado pelos eleitores. É mais um mecanismo, né, Elias, para que a gente tenha mais segurança nas urnas eletrônicas e é claro, isso vem sendo desempenhado já nesses últimos anos, especialmente para mostrar para os brasileiros com mais transparência, com mais fiscalização sobre a segurança, sobre a eficácia das urnas eletrônicas. Um aparelho que já é usado há décadas aqui no país e que vem sendo alvo de muitos ataques, especialmente nos últimos quatro anos. Então é mais uma etapa para garantir, de fato, essa credibilidade das urnas eletrônicas, Elias. E vale destacar que esse é um dos seis passos da auditoria que está sendo realizada pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Na semana passada, houve a publicação de um relatório preliminar que avaliou uma quantidade menor de urnas, foram cerca de 500 urnas e, olha, essa avaliação demonstrou que não houve qualquer irregularidade nas urnas. Agora, um novo relatório vai ser produzido com mais de 4 mil urnas, como a gente vem falando, um material mais robusto, portanto, a expectativa é de até o começo do ano que vem esse relatório ser publicado com essa auditoria de mais de 4 mil urnas. Elias, é o que a gente falou já aqui na TV Diversa. As urnas eletrônicas, com certeza, foram as grandes vitoriosas do primeiro turno. Isso porque mesmo aquelas pessoas, aqueles candidatos que atacavam as urnas, que criticavam o sistema de urnas eletrônicas, foram os mais votados, foram os mais beneficiados. Então, mostra de fato uma segurança e a credibilidade que a gente já conhece desse sistema, Elias. É verdade, Pedro. E a gente também não viu nenhum dos que foram eleitos reclamando das urnas, reclamando que foram eleitos também, justamente por conta do resultado. Pedro, olha, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você.